Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafael Nunes. Nesse vídeo é que faremos um unboxing de mais um recebido que a Motorola me enviou, o Motorola Edge 40. Claro que não sei se é a versão Edge 40 que foi lançada no ano passado ou se é a versão Edge 40 Neo, que está sendo bastante vendida em 2024. Mas é claro que deixarei os links desse aparelho aqui na descrição desse vídeo. Comprando nos meus links, você estará ajudando diretamente o canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Então vamos para o unboxing do Motorola Edge 40. Não sei se é o 40 Neo ou se é apenas o Edge 40 que era o mais top de 2023. Então vamos para o unboxing e primeiras impressões. Para quem tem dúvidas de como é que funciona, aqui está. Aqui diz tudo que vem com a caixinha, porque eu tenho que devolver tudo certinho. Então deixa eu botar aqui do lado, deixa eu aqui. Agora vamos aqui para esse... O Moto Edge 40. Eu estava achando que era o Moto Edge 40 Neo, né? Que está sendo bastante vendido nesse ano de 2024. Mas pelo que vê aqui, é o Moto Edge 40, deixa eu botar aqui. O e-mail dele. Não sei se vai dar para ver, mas é o Moto Edge 40 5G, preto, couro vegano, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. É um aparelho que tem boas especificações, mas que não está sendo muito vendido nesse ano de 2024, porque parece que ele já saiu de linha. Tem no mercado ainda, mas claro que esse modelo aqui também é muito melhor que o Edge 40 Neo, tá? O Edge 40 normal é muito melhor que a versão Neo, que é a versão mais simples, mais puxa, tá? Vamos abrir aqui para ver. Eita, foi fácil. Lembrando que esse aparelho aqui também, ele é enviado para outros criadores de conteúdo. Deixa eu ver o que vem aqui na caixinha. Ele é zero, mas sempre tem alguém, algum criador que vai receber o aparelho novo e outros vão receber o aparelho usado. Aqui está o manual, tudo certinho, manual, ferraneta para remover o chip, tudo aqui. Vou botar aqui de volta, que isso aqui, muitas pessoas nem ligam para isso mais, mas ainda vem na caixinha. Aqui está o aparelho, aqui, parece bem lacradinho. Deixa eu botar aqui. E aqui, nada, nada de capinha, nada de fone, nada de nada, tá? Aqui é o carregador, USB tipo-C para USB tipo-C. Deixa eu ver aqui. Aqui está, USB tipo-C para USB tipo-C. E o carregador, bem grande, bem diferente. 68 watts. É esse carregador aqui. É meu primeiro smartphone que eu tenho com essa potência em um carregador, tá? Até a ponteira dela está vermelha, como dá para ver. É a primeira vez que eu tenho um aparelho com essa potência no carregador. Deixa eu botar a caixinha aqui, certinho. E agora vamos ver o aparelho como é que está. Vamos ver, vamos tirar aqui. Dá para sair. Vamos ver a trajeira desse aparelho. Realmente está bem bonito esse couro vegano aqui, como dá para ver. Olha isso. Está meio esbranquiçado aqui. É como eu falei, não é um aparelho novo, é um aparelho enviado para outros criadores de conteúdo também para fazer review, análise desse aparelho aqui, tá? Com certeza esse smartphone pode ter ido para algum criador de conteúdo grande, com um bilhão de inscritos, por aí. Mas não muda a qualidade. Incrível é essa lente aqui, ó. Essa câmera que está. Olha o tamanho dessa lente, hein? Ela com abertura 50. Cadê? Vai focar, não? 50 megapixels com abertura f1.4. É uma lente muito aberta que vai entrar boa luminosidade, principalmente para tirar fotos em ambientes com pouca iluminação. Agora vamos ver aqui. Esse detalhe aqui. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Com Dolby Atmos. O logozinho bem aqui mostrando. Deixa eu ver se vai focar. Focou. Dolby Atmos. Microfone aqui atrás. Alto-falante. USB tipo C. Microfone. E a gavetinha do chip aqui no Edge 40. Aqui é o display. Aqui, olha só. É como eu falei, está vendo? Tem um arranhão bem aqui, ó. No display, bem grande, hein? Tá? Lembrando que isso aqui não é um aparelho novo. É um aparelho que é enviado para outros criadores de conteúdo, tá? Agora vamos só falar sobre as câmeras desse aparelho antes de ir para outras coisas. A câmera principal tem 50 megapixels com abertura f1.4. E ela tira fotos, como eu falei, de 50 megapixels com excelente qualidade. E com essa abertura aqui de f1.4, você vai conseguir extrair boas fotos em ambientes com pouca iluminação. Na luz do dia, ela vai fazer ótimas fotos. Porém, à noite, ela vai conseguir manter aquela foto com boa qualidade. Diferentemente do Edge 40 Neo, que tem a câmera de 50 megapixels com abertura f1.8. Pode ser f1.9, porque de um para o outro, lado a lado, aquela foto terá um fundo desfocado com maior naturalidade. Diferentemente com abertura f1.8. As duas câmeras, tanto o Edge 40 e o Edge 40 Neo, tem a câmera principal com estabilização ótica, que vai gravar vídeos e vai tirar fotos com boa qualidade, sem deixar aquele tremido e nem nada do tipo. Essa traseira aqui com esse couro vegano, é couro vegano, muito bonito mesmo. E fora que ela parece ser bem mais fina do lado. Olha isso. A pegada parece que é o aparelho mais fino que eu já tive, principalmente na pegada, como eu falei. Agora, sobre a câmera ultra grande angular, que é essa mesma nozinha aqui. Ela tem 13 megapixels com abertura f2.2. Praticamente, apesar de você ter dois sensores aqui atrás, você tem uma câmera principal, uma câmera ultra grande angular e uma câmera também que tira fotos macro. Então, não teve necessidade de colocar aquele terceiro sensor só para tirar fotos macro, já que esses dois aqui é o suficiente para tirar fotos macro e outra grande angular e também principal, tá? Então, deixou o design bem bonito. A Motorola acerta muito na qualidade de construção dos seus aparelhos e principalmente nas suas câmeras. Claro que só falta só melhorar, principalmente no pós-processamento de imagem, porque eu não sou muito fã de fotografias e nem dos vídeos da Motorola, embora a Motorola tenha melhorado muito nesses últimos anos, tá? Já a câmera aqui, a câmera frontal, ela tem uma câmera com 32 megapixels e abertura f2.4, que também vai tirar fotos e também vai gravar vídeo com boa qualidade de imagem. Mas, como todo smartphone, a câmera principal é sempre a estrela do smartphone. Então, vamos ligar aqui para ver. Deixa eu ver aqui se tem carga ou não. Bom, como eu falei, não é um smartphone vindo da loja e nem nada do tipo, é um smartphone que é enviado para outros criadores de conteúdo também. Vamos configurar e voltar aqui com esse aparelho aqui, que parece fantástico e simplesmente espetacular. Aparelho já formatado, formatado não, já configurado tudo para iniciar uso e esse aqui é o display desse aparelho. E quem gosta de bordas curvas, realmente, olha isso. Bordas praticamente zero aqui nesse aparelho. Deixa eu abrir aqui, olha só. Praticamente sem nenhuma borda aqui no Edge 40. Claro que você tem borda aqui em cima, que o que já é muito pouco, e aqui embaixo, mas por ser tela curva, você não nota nenhum tipo de borda. Já baixei também os jogos aqui para testar. Claro que vai ter vídeo sobre isso também. E principalmente sobre as câmeras desse aparelho. Mas vamos falar aqui sobre esse display que tem 6,5 polegadas, resolução Full HD+, densidade de pixels em 400 ppi, o que já é excelente. É um display OLED e com taxa de atualização de 144 Hz. O que deixa esse display sensacional, principalmente quando o assunto é gameplay aqui nesse aparelho. Tem um display realmente sensacional. Sobre os sistemas, vamos dar uma olhada lá no sistema. Esse aparelho aqui já está rodando com o Android 14. E ele chegou com o Android 13, ele já recebeu o Android 14, uma atualização, então resta apenas mais uma atualização do sistema até o Android 15 aqui no Edge 40. O interessante também é que o Edge 40 tem suporte para esse SIM, como você está vendo aqui. É um aparelho realmente com boas configurações, bom conjunto de câmeras. E realmente, apesar de não ter muito mais no mercado, ainda tem no mercado, ele vale muito a pena, muito melhor que o Edge 40 Neo. Vamos só dar uma olhadinha aqui nas câmeras para ver como é que é. Cadê, cadê, cadê? Os ícones são muito diferentes, eu estou acostumado muito com os aparelhos da Samsung. Aqui está a câmera, câmera lenta, já está aqui já, vou te mostrar aqui. Câmera lenta, câmera lenta, vídeo, foto, retrato. O retrato que eu achei bem interessante, olha isso aqui. Você vai tirar o retrato aqui, algo bem parecido com o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max. Aqui está 24 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros. E aqui você configura a intensidade do modo retrato. Isso aqui, infelizmente, só funciona para fotografia, não funciona para gravação de vídeos, o que deixaria bem interessante mesmo. Eu gosto de tirar muito foto em 35 e 50 milímetros e não perde qualidade de imagem. Aqui está o modo Pro para tirar fotos. E aqui está a opção Mais, que tem cor em destaque, night vision, outra resolução de 50 megapixels, captura dupla, timelapse, cor em destaque e captura dupla para gravação de vídeos. Está aqui as câmeras do Edge 40, que é bem melhor que o Edge 40 Neo. Aqui está apenas as gravações da câmera principal, 60 fps em Full HD. Se eu botar em 4K, ele não vai para 4K 60, é apenas em Full HD. Está mostrando aí? É apenas 4K 30 fps e não em 4K 60 fps. Já na câmera frontal, é a mesma coisa. 4K em 30 fps ou Full HD em 30 fps, não sendo possível gravar nem em 60 fps em 4K e nem em 60 fps em Full HD. É apenas 30 fps na câmera frontal, 4K e Full HD. E novamente, o Moto Edge 40, ele tem especificações que chegam a ser até melhores que o Edge 50 Fusion, mesmo sendo lançado nesse ano de 2024, tá? Com o rio de câmeras, aqui no Edge 40 é melhor. O desempenho, o Snapdragon 6G1, no Edge 50 Fusion, e o Dimensity 8020 da MediaTek, aqui no Edge 40, chega a ser praticamente compatível, quase que iguais uns ao outro, tá? Os dois possuem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. O Dimensity, aqui no Edge 40, possui 4 núcleos rodando a 2.6 GHz com Cortex-A78, mais 4 núcleos rodando a 2.0 Cortex-A55. E no Edge Fusion, e no Edge 50 Fusion, é 4 núcleos rodando a 2.2 GHz Cortex-A78, e mais 4 núcleos rodando a 1.8 GHz Cortex-A55. Então, aqui no Edge 40, temos um desempenho melhor que no Edge 50 Fusion. Mas é claro que estou falando apenas de especificações técnicas. No dia a dia pode ser bem diferente, o Edge 50 Fusion pode sair bem melhor, mas também aqui o Edge 40 pode sair bem melhor do que o Edge 50 Fusion. Quem tem o Edge 40 ou quem pretende comprar o Edge 40, não vale a pena comprar o Edge 50. Principalmente se você comprou o Edge 40 em 2023, não vale a pena você trocar pelo Edge 50 Fusion, já que os dois realmente têm quase o mesmo desempenho entre esses dois aparelhos. Vale a pena troca se realmente você trocar por um aparelho mais top de linha que o Edge 50 Fusion, o que é um aparelho de entrada e compete isso aí, é bem melhor que o Edge 40 Neo, mas não chega a ser muito melhor, nem melhor para dizer a verdade, que o Moto Edge 40, que foi lançado em 2023. Esse foi o unboxing e primeiras impressões do Motorola Edge 40. Ele não é o Edge 40 Neo, esse modelo é o mais top do que o Edge 40 Neo, que é o modelo mais de entrada. É claro que eu também estou ansioso para tentar trazer aqui para o canal a nova linha que foi lançada nesse ano de 2024, que é o Motorola Edge 50. Mas para isso, peço para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante para trazer os novos aparelhos aqui para o canal. Lembrando, se você tiver interesse em comprar esse modelo aqui, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Comprando os meus links, você estará ajudando o crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! Fui!